A Prefeitura de Rio Preto anunciou que vai contratar 260 anjos da escola. Medida foi tomada depois que no ano passado os profissionais que faziam a segurança das escolas foram demitidos e 53 unidades foram alvo de vandalismo na cidade. No novo modelo de segurança, os anjos da escola, assim chamados agora, terão a função de acolher os alunos e controlar o fluxo de pessoas dentro das instituições. O edital de contratação deve sair nos próximos dias. Para isso, serão investidos mais de R$ 9,5 milhões em todo o programa, que agora será integrado. Além do sistema de câmeras que já está em funcionamento, vai haver também monitoramento motorizado. No período da noite, nós teremos motos que vão estar circulando nas imediações. Nós estamos chamando de anéis, cada região será um anel e nós teremos a divisão em cinco anéis com a presença desse monitor motorizado e que vai estar em sintonia com a guarda. Com o fim dos antigos anjos da guarda, no ano passado, 53 escolas foram alvo de bandidos e vandalismo. Em um único mês, 14 locais foram invadidos, como a escola Sílvio de Melo, no bairro Eldorado. Eles arrombaram portas e quebraram os armários. Nesta outra escola, também na região norte da cidade, um homem de 35 anos foi detido pelos guardas municipais. Ele estava com uma faca e tentou fugir. Segundo a secretária de educação, a medida deve trazer mais segurança para pais e alunos. É de extrema importância que as nossas crianças e as famílias também se sintam seguras e as nossas crianças tenham essa segurança sempre resguardada para que aprendam bem, para que a escola seja um local onde as famílias também tenham total confiança.